O papel da indústria em promover avanços tecnológicos e crescimento para o Brasil se torna mais evidente a cada dia. O setor alcança a marca de 70% das exportações brasileiras de bens e serviços e de 21% do PIB. Responde por 71% do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento e mais de 20% do emprego formal do país. São mais de 9,4 milhões de trabalhadores na indústria. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo protagonizado pela Confederação Nacional da Indústria há 82 anos. A CNI é a representante da indústria brasileira na defesa e na promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção industrial, num setor que reúne quase 1,3 milhão de estabelecimentos no país. Mas o trabalho da CNI vai além do setor industrial. Ao lutar consistentemente para melhorar o ambiente de negócios, a CNI tem um papel central em diversas pautas transformadoras para o Brasil que têm impacto na vida de toda a população. A reforma da Previdência e a atualização do marco regulatório do saneamento básico são algumas das conquistas que talvez não fossem possíveis sem a atuação da CNI junto ao poder público. Por meio das federações das indústrias, estamos em todos os cantos do Brasil. Conhecemos as necessidades e as potencialidades das empresas de todos os portes. Por isso, conseguimos estruturar demandas e traduzi-las em propostas de políticas públicas efetivas. Dessa forma, a CNI foi essencial também na luta pela reforma trabalhista e por avanços nas concessões em infraestrutura. Vitórias como essas mostram que o nosso trabalho impulsiona negócios de forma geral, alavancam o desenvolvimento do Brasil e a geração de emprego e renda para os brasileiros. E, como a educação está na base de tudo, a CNI coordena o SESI e o SENAI, que oferecem ensino e capacitação de ponta em todo o Brasil para formar os trabalhadores do futuro. Com isso, durante a pandemia, foi possível a articulação com o SENAI para o conserto de mais de 2 mil respiradores mecânicos, que beneficiaram mais de 20 mil pacientes, e o treinamento online e gratuito de mais de 1 milhão de trabalhadores em todo o país. Entendemos que representar a indústria é representar o Brasil e defender o interesse de todos os brasileiros. É isso que nos move a seguir trabalhando pelo futuro da indústria e pelo futuro do trabalho, hoje e sempre.